Música Esperança liga pra Hernan. Ela o revela que sequestraram Rodrigo. Esperança segue em surto. Hernan tenta acalmá-la. Arthur e Fernando conversam sobre Tereza. O bonitão informa ao professor que a víbora não quer nada com Mariano. Arthur desconfia da esposa. Fernando sugere que o professor pare de controlar Tereza. Arthur deseja salvar o casamento. Fernando confessa para o amigo que está pressionado. Ele não decide desabafar com Arthur. Nico pede para o cúmplice desmanchar o carro. O meliante fala com Rodrigo. Nico relata que não conheceu o seu pai. Ele vê a medalha de Rodrigo e a rouba. Arthur liga pra Luísa. Ele comenta com a irmã que Fernando está mal. Eles desejam que o bonitão resolva os seus problemas. Arthur conta pra Luísa que Tereza está prestes a regressar. O professor recebe outra ligação. Esperança conta o ocorrido para Arthur. Rubens janta com Aida. A perversa conta para o pai que Mariano a dispensou. Rubens ressalta que Aida merece alguém melhor. Eles se reconciliam. Rubens conta pra Aida que segue desempregado. O tabelião propõe sociedade à filha. Rubens fala pra Aida que eles podem abrir um negócio juntos. Ela detesta a ideia. Rubens sugere que Aida deixe de cuidar dos postos de saúde. Ela segue suspirando por Mariano. Nico pede para Rodrigo não chorar. Genoveva aparece. Ela saltita. Nico pede dinheiro para Genoveva. Ela o paga. Genoveva conhece Rodrigo e o chama de Paulo. Ela segura a criança. Nico debocha da situação. Rubens inventa pra Aida que sofre por Mayra. Ela supõe que o pai gosta de esperança. Rubens comenta com Aida que o amor não correspondido traz muito sofrimento. O tabelião conta para a filha que não está conseguindo conviver com Rodrigo. Genoveva informa a Nico que não quer voltar a vê-lo. Ela libera o meliante da obrigação de vigiar Rubens. Nico relata para Genoveva que sempre estará à disposição dela. Aida assegura para Rubens que Tereza vai fazer o possível para prejudicá-lo. Ela chama Rodrigo de remelento. Rubens pede para Aida respeitar o irmão. Ele informa a filha que Rodrigo não pode crescer no meio de uma mentira. Rubens conta pra Aida que foi arranhado por esperança. Ela relata que o pai está pagando por ter se envolvido com uma qualquer. Esperança teme que machuquem Rodrigo. Arthur entra em ação. O oficial pede para a sonsa relembrar o ocorrido. Hernan entrega as fotos de Rodrigo para o policial. Esperança desconfia de Rubens. Arthur conta para o oficial que o tabelião é o pai biológico do garoto. Fernando pensa em Luísa e Tereza. Arthur liga pra Aida e pede o endereço de Rubens. Aida não ajuda Arthur. O professor ressalta que desconhece o paradeiro de Rubens. Esperança conta para o policial que o tabelião roubou a esposa. A sonsa culpa Rubens por suas desgraças. Aida conta para o pai que Arthur está atrás dele. Ela percebe que também não sabe o endereço de Rubens. Genoveva mostra o bebê para Hermínia. Fernando chega na mansão. Luísa conta para o bonitão que cozinhou. Fernando não se importa. Ele conta para Luísa que estava bebendo. Ela o desconhece. Luísa pede para Fernando relaxar. Ela faz uma massagem nele. Arthur chega no apartamento. Ele escuta a campainha. Rubens aparece. Arthur acusa o tabelião de estar com Rodrigo. Rubens banca o desentendido. Luísa fala para Fernando que todos os problemas têm solução. Ela relata que seguirá com ele. Fernando revela para Luísa que quer adiar o casamento. Rubens assegura para Arthur que não está com Rodrigo. O professor relata que o tabelião é o principal suspeito pelo crime. Rubens rebate as acusações de Arthur. O professor sugere que o tabelião vá para a delegacia. Rubens inventa para Arthur que não age pelas costas de ninguém. O professor informa ao tabelião que Rodrigo precisa aparecer. Luísa não entende o pedido de Fernando. Ele pede para ela não se sentir mal. Luísa crê que Fernando a ama. Ela relata que a vida dele está mudando. Luísa compreende Fernando. Ele não consegue terminar com ela. Luísa fala para Fernando que eles podem manter o casamento civil. Ela se oferece para organizar a agenda do noivo. Fernando não aceita a ajuda de Luísa. A insegura conta para o noivo que está com saudade de Tereza. No dia seguinte, Joana e Roberto se reúnem com os demais. Patrícia e Johnny relatam que adoraram a cidade. Tereza conta para Joana que voltará para a capital. Ela questiona Roberto. O músico e Joana planejam a lua de mel. Tereza teme que a madrinha tenha uma péssima vida. Mariano fala para Aurora que quer compartilhar tudo com ela. Eles se beijam novamente. Rubens repreende Genoveva. Eles discutem. Rubens fala para Genoveva que está prestes a ser descoberto. Ele a chama de burra. Rubens culpa Genoveva por sua suposta prisão. Ele decide ficar em outro apartamento. Rubens escuta a voz de Aida. Ele se esconde. Aida conta para Genoveva que recebeu uma proposta de Rubens. Elas escutam o choro do bebê. Aida decide acompanhar Genoveva. Rubens sai da toca. Tereza detalha como foi o casamento para os pais. Regina ressalta que a filha agiu mal ao viajar sem Arthur. Tereza conta para os pais que é autossuficiente. Armando revela para a filha que conseguiu um emprego. Tereza sente vergonha do pai. Aida percebe que o filho de Genoveva está diferente. A perversa sugere que a corretora tire fotos do garoto. Genoveva questiona Aida sobre Rodrigo. Aida conta para a corretora que não memorizou o rosto do irmão. Oriana vai à mansão. Fernando conta para a mãe que ele e Luísa decidiram adiar o casamento religioso. Oriana quase tem um troço. Luísa informa a sogra que está do lado do marido. Oriana fica satisfeita ao descobrir que o casamento civil segue de pé. Ela percebe que terá que fazer novos convites. Oriana esconde a sua fúria dos demais. Hernan fala com o delegado. Ele conta para a esperança que Rubens foi descartado como suspeito, pois estava jantando com Aida. A sonsa teme a morte de Rodrigo. Hernan fala para a esposa que fará o impossível para recuperar o pequeno. Arthur pede para Lúcia ser a sua assistente por um dia. Ela conta para o professor que Elma faz tudo. Lúcia decide sair. Teresa reaparece. E é ríspida com Lúcia. Teresa reencontra Arthur. A víbora comenta com o marido que o casamento de Joana foi folclórico. Teresa fala para Arthur que gostou da viagem. O professor revela para a esposa que se encontrou com Espinosa. Teresa fica irritada ao descobrir que Lúcia ajudou Arthur. O professor revela para a esposa que Rodrigo foi sequestrado, a deixando abismada. Hernan acredita que alguém pedirá o resgate pelo bebê. Ele e Esperança seguem depressivos. A sonsa informa ao marido que nunca voltará a ser feliz. Hernan pede para Esperança parar de chorar. Teresa estranha ao descobrir que ninguém pediu resgate. Ela também supõe que Rubens está com o filho. Teresa fala para Arthur que quer o bem do afilhado. O professor sugere que a esposa esconda o ocorrido dos pais. Teresa teme que Regina passe mal. Mariano leva Aurora para casa. Ele a abraça. Aurora e Mariano dão mais um beijo. Ele fala para ela que vai para o hospital. Mariano decide conversar com Heitor. O diretor os flagra. Heitor grita com Mariano e tenta enxotá-lo da residência. Teresa decide visitar Esperança. Arthur crê que a esposa está mentindo sobre a relação de Mariano e Aurora. Teresa perde a paciência com o marido. Ela relata que Arthur está insuportável. Eles brigam por Mariano. Teresa resolve ignorar Arthur. O professor recebe uma ligação. Mariano fala para Heitor que ama Aurora. A morena informa ao pai que está namorando com o fortão. Heitor se opõe à relação. Luísa percebe que Teresa não está bem. A víbora revela para a cunhada que brigou com Arthur. Teresa indaga Luísa sobre o casamento. A insegura revela para a cunhada que a cerimônia religiosa será adiada. Teresa tenta esconder sua alegria, mas solta um sorriso debochado. A víbora exige que Luísa confronte Fernando. Teresa coloca ideias na cabeça da cunhada. Mariano garante para Heitor que não magoará Aurora. A morena revela para o pai que Teresa sabe tudo sobre o namoro. Mariano assegura para Heitor que mudou. O diretor continua enfurecido. Aurora exige que Heitor respeite a sua decisão. Esperança segue inconsolável. Ela fala para Hernan que vai morrer de tristeza. Ele pede para a esposa se alimentar. Ela o ignora. Hernan sai. Esperança fala sozinha. Ela recebe a visita de Rubens. Eles berram. Rubens chama Esperança de descuidada. Ele relata que ela é uma péssima mãe. Rubens insinua que Esperança será a única culpada pelo que acontecer com Rodrigo. Ele a chacoalha. Teresa aparece. Rubens relata que prestou uma denúncia contra Esperança. Teresa insinua que o tabelião mandou alguém sequestrar Rodrigo. Ele a desmente. Rubens não se intimida diante de Teresa. Teresa abraça a Esperança. Aurora pede para Heitor respeitar Mariano. Ele informa a filha que não pretende conviver com o moreno. Heitor fala para Aurora que não quer perdê-la. Ela relata que confia em Mariano. Heitor segue insinuando que Aurora quebrará a cara. A ida surge. A perversa exige uma explicação de Aurora. A ida alfineta a morena. Aurora confessa para a perversa que estava no interior. A morena revela para a ida que está namorando com Mariano. Dora serve Esperança e Teresa. A víbora ressalta que a amiga não é a culpada pelo sequestro. Esperança fala para Teresa que é capaz de dar muito dinheiro por Rodrigo. A víbora pensa na fundação de Paloma. Teresa comenta com a Esperança que elas têm vários meios para encontrar Rodrigo. A sonsa decide pegar mais fotos. Teresa liga para Fernando. Eles marcam um encontro. Mariano chega na casa de Esperança. Ele descobre que Teresa vai se encontrar com Fernando no parque. A víbora vê o moreno. Mariano acusa Teresa de estar com Fernando. Arthur entra em cena. Mariano relata que Teresa precisa mudar. Ele pede para a víbora não repetir o erro com Arthur. O professor escuta e não entende nada. Arthur chacoalha Mariano e exige uma explicação do moreno. Arthur chacoalha Mariano e Teresa. O professor crê que a esposa quer fugir com Mariano. Mariano fala para Arthur que Teresa não é confiável. Ela os aparta. Esperança aparece. A sonsa impede a briga e exige respeito. Mariano decide ir embora. Aida grita com Aurora. Aurora informa a Aida que jogou limpo. Aida relata que Aurora roubou Mariano dela. Ela cospe fogo e sai. Teresa tenta animar Esperança. Arthur proíbe a esposa de falar com Mariano. Esperança informa ao professor que não vai impedir as visitas de Mariano, pois sempre foi amiga dele. Arthur quase bate em Teresa. Ela se defende. Teresa insinua que Arthur não sabe respeitar a dor alheia. Ela corre dele. Esperança fala para Arthur que acredita na integridade da amiga. Armando revela para Johnny e Patrícia que voltou a ser mecânico. O idoso e Regina olham para as fotos de Joana e Roberto. A lavadeira ressalta que é muito feliz ao lado do marido. Johnny fala para Patrícia que quer envelhecer com ela. Mariano vai à porta da mansão. Ele encontra Luísa. Ela crê que o moreno quer perturbar Teresa. Mariano fala para Luísa que eles precisam conversar. Rubens revela para Genoveva que está fingindo preocupação com Rodrigo. Ela não se importa. Rubens informa a Genoveva que precisa virar o jogo contra a esperança. Ele cobra um apartamento da amante. Luísa sugere que Mariano se conforme com o desamor de Teresa. Ele a informa que não está nem aí para a advogada. Luísa não deixa Mariano falar. Ela o ignora. Luísa exige que Mariano esqueça Teresa de vez e entra no carro. Hernan conta para a esperança que pregou cartazes com o valor da recompensa. Ele pede para a esposa ter fé. Esperança conta para Hernan que Rubens a ofendeu. Ela se sente culpada pelo ocorrido. Hernan garante para a esperança que encontrará Rodrigo. Aida e Teresa se encontram na porta da mansão. Aida reitera que Teresa já não tem dinheiro e fala também que ela não a engana. Aida deseja que Teresa sofra muito. Aida comunica que está feliz por Mariano ter se livrado dela. Teresa fala para Aida que o moreno só quer enciumá-la. Teresa acredita que Mariano a ama e avisa a Aida que é inesquecível. Aida insinua que Teresa também vai perder Arthur. Aida faz Teresa descobrir que o professor e Lúcia jogaram golfe juntos. Enquanto isso, Lúcia percebe que Arthur está nervoso. O professor conta para Lúcia que encontrou Mariano. Arthur segue estranhando o comentário do moreno. Ele deduz que Teresa quer reatar com Mariano. Lúcia sugere que Arthur deixe Teresa livre. Teresa não acredita em Aida. A víbora pede para Aida parar de destilar veneno. Aida sugere que Teresa confronte Arthur. Teresa avisa a inimiga que confia no marido. Aida debocha da situação. Teresa fala sozinha. Ela decide ligar para Luisa. Teresa interroga a cunhada. Luisa confirma a versão de Aida para a víbora. Teresa amaldiçoa Lúcia. Aida debocha dape. Aida Armada é muito melhor. Aida de combate para 좋을idental para o respeito. Aida de Oriental Católico.